E aí, pronta pra gravar? Não, preciso comer. Mas agora, você sabe que quando eu tô com fome eu não consigo me concentrar em mais nada. Aninha, você e o chingus, bem-vindos ao meu dorama favorito. Eu sou a Ju Baize. E eu sou a Jaque Baize. E no vídeo de hoje nós traremos uma resenha e também as nossas impressões sem spoiler dos primeiros episódios de As Células de Yumi. Se você gosta de doramas e tudo que envolve esse universo, então pode se inscrever e ativar as notificações sem medo porque aqui as dicas são maravilhosas. Yumi Cell é uma série sul-coreana de 2021 em lançamento. Ela vai ter ao todo 14 episódios de aproximadamente uma hora. Está disponível no Viki e nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link de onde você poderá assistir a série de forma gratuita. O gênero da série é comédia romântica e ela é baseada em webtoon. É estrelada pela Kim Go-Yoon, que fez o famoso drama Goblin e Rei Eterno. E pelo Abo-Yoon, que está bem diferente do personagem dele em Itaon Class, mas muito igual ao personagem do Webtoon. Nesse vídeo nós vamos trazer uma resenha e também as nossas impressões sem nenhum spoiler dos dois primeiros episódios. Então você pode assistir tranquilamente. E esse drama diferentão, ele já chegou ganhando os nossos corações e ele conta a história da Yumi, uma mulher de 32 anos que após sofrer um término doloroso, fez com que a sua célula do amor entrasse em um coma profundo. As outras células, elas trabalham duro para reviver a célula do amor, que já está nessa situação há mais ou menos 3 anos. E a Yumi, ela fica presa no ritmo da vida cotidiana. Quando falamos sobre as células no drama, elas são representadas por animações, o que fica super dinâmico. Porque eles dosam muito bem as cenas da Yumi vivendo sua vida cotidiana e as células representadas por animações. Voltando para a nossa história, a Yumi está vivendo a sua vida sem se apaixonar por ninguém. Mas recentemente, começou a trabalhar um jovem 5 anos mais novo que ela na mesma empresa. E a Yumi começou a demonstrar interesse por ele. Ele é um rapaz muito bonito e bem simpático e a gente já começa shippando os dois, porque parece que vai ser um casal muito fofo. No entanto, tem também em seu trabalho uma moça que parece estar bem interessada nele. E as duas começam uma disputa não declarada para ver quem vai ganhar o coração do jovem. Acontece que ele é uma pessoa diferente do que a Yumi pensava e isso a deixa bem triste, fazendo suas células sofrerem uma inundação e deixando algumas delas ilhadas. E entre elas está a célula do amor. Então ela aceita ir em um encontro às cegas com um rapaz, o Guongui, que é um desenvolvedor de jogos. Os dois têm a mesma idade e assim como ela, as células dele também aparecem em forma de animação. Contudo, existe uma diferença muito grande entre as células dele e as células dela. Na cabeça da Yumi, as células estão sempre conversando. É como se a mente dela estivesse agitada em todo o tempo. Já as células dele não conversam e pelo menos nesses primeiros episódios nós tivemos aquela sensação de um grande vácuo. E mesmo num momento que ele precisaria responder e agir, suas células não aparecem, instaurando um completo silêncio. O encontro dos dois acaba sendo bem engraçado, porque ela está tentando fingir emoções, já que seu coração não está nada bem. E as células dele, ao perceber que ela era uma mulher muito bonita, deixou ele na mão. Os dois primeiros episódios, eles foram bem divertidos e parece que vai ser aquela série leve, fofa, engraçada e fácil de maratonar. Como está em lançamento, não tem como maratonar, mas nós já estamos super curiosas para ver as interações entre os personagens e as suas células. E esse Dorama, ele lembra muito o filme Divertidamente, pois a cada ação ou não ação que a Yumi ou o Goon tem, é uma reação ou uma resposta que é enviada por suas células de comando. E Divertidamente está diferente, e está diferente mesmo, gente, porque eu não gosto do filme Divertidamente, mas eu sei que o mundo o ama. Eu amo. Eu não gosto, porque eu não gosto de desenho, eu tenho muita dificuldade em assistir desenho desde criança, é uma coisa que eu não gosto muito. E quando eu vi que o drama ia ter essa mistura de desenho com pessoas, eu fiquei pensando, será que vai ser bom? E quando eu assisti, me surpreendi pra caramba, porque está sendo muito divertido, muito legal. Então, quem não gosta de desenho como eu, pode ser que se interesse muito pelo drama e comece a gostar também. Já eu amo Divertidamente, ele está entre as minhas animações favoritas, e vendo que o drama tem muita semelhança com o filme, estou apaixonada, encantada, recomendo, vale a pena. Uma coisa muito legal no drama é que a célula do amor é a célula de comando principal da Yumi, e o fato dessa célula ficar em coma e ficar ilhada vai fazer com que outras células assumam o controle, o que torna tudo ainda mais divertido. E gente, o drama está muito gostoso, muito engraçado, e se manter a mesma linguagem dos dois primeiros episódios, vai ser sucesso com certeza. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, mas escreve nos comentários se você já está assistindo a célula de Yumi, o que está achando desses primeiros episódios. E se você ainda não assistiu, escreve nos comentários se a nossa resenha despertou a sua curiosidade. Se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não se inscreveu, o que está esperando, gente? É fácil, é só apertar o botãozinho, se inscrever e ajudar esse canal a crescer. Curte, comenta, compartilha, siga a gente também lá no TikTok e no Instagram. Um beijo! Kansamida! Eu já 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 Obrigado.